É mentira! Se era... É tudo mentira! Esperava que eles tivessem ter esse trajeto pela cidade? Olha, nós estabelecemos com a liderança, desde o primeiro momento, um acordo, um trajeto, mas eles romperam esse acordo. Porque, na verdade, não há uma unidade de liderança. Há várias pessoas que se apresentam como líderes do movimento. E essa é a maior dificuldade que nós encontramos para conduzir da melhor forma possível esse corpo de manifestância. Mentira que jogaram bomba! Porque a maior parte deles acaba indo contra a própria liderança. E, tenente, por que o choque entrou? Não, o choque não atuou. Quem atuou foi a Força Tática. A Força Tática atuou exatamente porque eles estavam agredindo os policiais no Parque do Ampego. E o senhor acha que a força da polícia foi violenta? Não. Foi na justa medida para afastar a agressão injusta que eles estavam oferecendo, jogando pedras, pedaços de pau, inclusive, boquetel, molotov contra a polícia dele. Eu tomei bomba na cara e não joguei nada contra ninguém. Você se manifesta lá, deixa ele falar aí da frente. Então, mas a rua é do cheiro. Aí eu ainda não me abro, só no final da operação, que nós vamos ter os números fechados. É o artigo 5º, inciso 16º da Constituição. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar na rua, sem necessidade de autorização de lei. Obrigado. Não, a dificuldade é exatamente dispersar, em definitivo, os manifestantes. Porque o grande grupo, que tinha aproximadamente 3 mil pessoas, imagino, se fracionou em pequenos grupos. E agora nós temos grupos menores ainda, de 30, 40 pessoas, que estão andando ainda pelo centro de São Paulo. 1 mil, deitivo policial, quantos dos anos? Nós temos 400 policiais empenhados nessa polícia. Coronel, tem algum confronto, uma condição de confronto, uma transcrição de metrô, dentro de uma transcrição? Não, tenho conhecimento. O senhor não me torna o coronel? Marcelo Pinhatari. Pinhatari? Pinhatari. 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 Próximo de 20 pessoas, eu não tenho o nome de ressalto.